De volta aqui com vocês, né, e estamos aí com o nosso bom dia novamente para a turma de Landry Salles, para Nova Santa Rita, para Joaquim Pires, Ilha Grande, opa, nosso bom dia aí para o Joseni, né, nosso professor assistente acompanhando com a gente, bom dia aí a turma de Landry Salles, tá tudo ok aí, né, Landry Salles, muito bom, o nosso bom dia aí também para a turma de Coivaras, para Ilha Grande, para Joaquim Pires, né, e opa, também temos a Laiana da Seduc acompanhando a gente, muito bom, Laiana, bom dia para você também, bom dia Monte Alegre, bom dia Nova Santa Rita, Nossa Senhora do Nazaré, enfim, o nosso bom dia a todos vocês, e vamos que vamos com nossos aspectos introdutórios, né, pessoal, é o seguinte, nós estamos só com os aspectos introdutórios, ei professor, nós vamos aprofundando, dando aqui, passando esses conceitos para vocês, e aí, à medida que a gente vai avançando, vocês vão ver que não é tão complicado, aqui a gente está dando uma panorama geral, um panorama geral para vocês, depois a gente vai detalhar cada vez mais, essas, esses conteúdos, olha só, lembrando para vocês, que vejam só, está sempre aparecendo aqui em cima, olha, opa, vamos pegar de novo aqui, está sempre aparecendo aqui em cima para vocês, né, sempre aparecendo, olha aqui, as referências e aqui embaixo, né, para vocês as referências, pessoal, é o seguinte, mas as organizações estão funcionando e aí eu preciso saber como elas estão desempenhando suas funções, preciso fazer avaliação, e aí professor, nós na escola aqui a avaliação é a prova, né, aqui a gente avalia com, considerando dois conceitos fundamentais que a gente usa, né, um deles, nós estamos falando aqui da eficiência, ou seja, não ter desperdício, uso econômico de recursos, menor quantidade de recursos para produzir mais resultados, aqui, quando nós falamos de desperdício, ausência de desperdício, por exemplo, vamos pegar uma, uma atividade que fica bem próxima aí para vocês saberem, né, fica fácil de ver, imagine só, uma organização que presta serviços, é, um cabeleireiro, né, você vai no salão, e aí, a pessoa está lá cortando o cabelo, o professor, mas aí tem desperdício, ele não está, veja só se não está, começa a cortar o cabelo de uma pessoa, e aí, o que que acontece? Ah, o, o cabeleireiro lá se distrai, vai ver o WhatsApp, vai atender o telefone, professor, mas isso aí não é desperdício não, claro que é, imagine que você, para cortar o cabelo, você demore aí, é, a pessoa, vamos dizer, o cabelo masculino, demore aí, ter em torno aí de 20 minutos, mas ele deu aquela pausa, para olhar se tem mensagem, ele deu aquela pausa para ir, né, conversar, afiar, ou fazer uma conversinha atravessada lá, contar um fuchico lá com outra pessoa, e isso aí, pessoal, é um desperdício? É, desperdício de que, professor? Tempo. Na organização, pessoal, o tempo também é contado. Há outros tipos de desperdício, é, vamos imaginar aí, né, uma coisa mais, é, palpável, né, você vai, tem uma organização que produz bolo, e aí, na receita, você pode ter um bolo perfeito, considerando lá, numa receita, tanto de farinha de trigo e tal, 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 aí pode, tem lá na receita que é de seis a oito ovos para utilizar. A organização, né, buscando maior, é, menor quantidade de recursos, vai produzir o quê? Com seis ovos, e não com oito. Ah, professor, estou entendendo. A outra coisa também, vamos ver aí uma coisa que fica fácil, vocês verem, questão de desperdício e uso econômico de recursos. Hã? Imagine que você está construindo uma casa, e aí o pedreiro, né, está lá, sentando tijolo, ele coloca uma quantidade de massa, além daquela que precisa, e depois, e sai, aquela parte cai no chão, né, não tem uma parte que cai, é, ali é desperdício, né, e assim vai, por cada tipo de atividade, tem como você analisar a questão dos desperdícios. E aqui nós estamos falando, pessoal, é, gastar o menos possível para produzir os resultados. E, professor, mas aí é o seguinte, né, o pedreiro, ele faz a massa lá, ele usa, é, três para um, né, três, três latas de areia para uma de cimento, para fazer a massa, e, nesse caso aí, então, eu vou usar duas latas, três latas de areia, e vou colocar só meia de cimento. Não, negativo, negativo. Não estou dizendo para vocês fazerem, para economizar recursos, é, sair do que a técnica diz que é melhor para fazer. Se a mistura para fazer a massa, é, três de areia e uma de cimento, é três de areia e uma de cimento. Não é três de areia e uma e meia de cimento, não, é três para um. E não é três para dois também, não, é três para meio, porque aí a massa vai ficar ruim, tá? Então, a quantidade exata, é, da utilização do recurso, você vai utilizar conforme dados pesquisados, e, com base na ciência, para poder fazer as misturas, tá? Colocar a mais é desperdício, colocar a menos, coloca em risco, e aí o desperdício pode ser até maior, tá, pessoal? Como assim, professor? Ah, eu não estou economizando, eu botei só, é, eu botei três de areia e botei meia de cimento, e aí eu fiz a massa e sentei o tijolo. É, o desperdício pode ser maior, porque a parede pode não se sustentar, e cair. E aí o desperdício fica maior, né? Então, vamos usar a técnica certa. E o outro conceito para avaliar o desempenho, está relacionado à atividade. Pessoal, quando nós falamos de eficácia, nós estamos falando da capacidade de realizar o resultado. nós não falamos lá de, de fazer um bolo. Lá é utilizar, na eficiência, nós falamos lá de usar seis ovos, tanto de farinha, para fazer o bolo. ali, nós escolhemos, se podia fazer com seis ou com oito, escolhemos fazer com seis, certo? Agora, quando nós falamos aqui, em, na eficácia, de realizar resultado, aqui, nós estamos vendo, é, o bolo pronto. Tá? E aí, nós analisamos aqui, também, o bolo pronto, mas, também, nós realizamos aqui, um grau de realização dos objetivos. então, o objetivo da nossa organização, era produzir, aqui, nós falamos aqui, realizar resultado, fazemos o bolo, não é isso? Agora, que quando nós falamos de grau, aqui, vamos dizer que você tenha, no plano, produzir, cem bolos por dia. Mas, só que acontece, o seguinte, né? só é produzido, oitenta. Então, esse aqui, é um chamar aqui, que é o, real, né? E, esse grau aqui, se eu tinha um plano, para produzir cem, e só produzir oitenta, significa, que eu tenho um grau, de realização, de resultado, de oitenta por cento. Também, quando nós falamos de eficácia, nós estamos falando também, de uma capacidade, nós estamos falando, de uma capacidade, de resolver problema. E, esse problema aqui, nós podemos entender, problema, problema, uma dificuldade mesmo, ou também, podemos dizer, a respeito, de uma nova solução, um produto novo, um método novo. e, aqui, pessoal, não é metade, tá? Sempre aqui, sempre, quando nós falamos, de eficácia, nós vamos estar, sempre falando, de, conclusão, tá? Sempre conclusão. Concluir o bolo, concluir o pão, concluir a bicicleta, concluir, o, o corte do cabelo, e, quando nós falarmos, de eficiência, nós vamos, estar falando, em, economizar, recursos. Entendido? Pessoal, esse conceito, é muito importante, guardar ele. Agora, sim, podemos, juntar, os dois conceitos, eficiência, mais eficácia, e, aí, nós vamos ter, a, excelência. Então, a excelência, empresarial, ela está, concluindo, seus, 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 seus objetivos, com, a menor quantidade, de recurso, possível. Possível, tá, pessoal? Tá? Não é, dizer que é concluir, com a menor quantidade, de recurso, e, simplesmente, não, tá? Porque, vai, pode chegar, um momento, em que, não seja possível, diminuir mais, esse recurso. Né? Sempre observando, as questões técnicas, tá? Administração, e outras palavras, né? Pessoal, administração, tá lá, nos dicionários, né? Colocado, pra gente, aí, lá no Aurélio, que é a ação de administrar, gestão de negócios, público ou particular, governo, gerência, conjunto de princípios, normas, e funções, que tem para fins de ordenar, a produção, e por aí vai. Ah, temos também, o conceito aqui, o conceito de gerência, né? Veja, senhor e sol, olha, na administração, nós vimos o que é o ação de administrar, já na gerência, nós estamos falando aqui, ó, de o fazer, tá? Guardem bem, pessoal, aqui, nós vamos colocar até de forma diferente aqui, que é aqui, ó, opa, e aqui, ato de, oh, cadê? Não, visão panorâmica agora não, volta aqui, né? Aqui, ato de gerir, né? Nós vamos, vocês vão perceber que ao longo, né, ao longo do curso, ora eu vou estar falando de gestão, ora eu vou estar falando de administração, a administração está mais para o lado mais teórico e gerência está mais para o lado do fazer, por isso, guardem bem, isso aqui, olha aqui, essa diferença aqui, né? Ato de fazer. E gestão está lá, né, confirmando para vocês, que é o fazer, né? E administrar tem, é mais genérico, tá bom? Está lá, tudo isso aí, no dicionário, Aurélio, para vocês. Vamos ter agora uma visão panorâmica da administração? Vamos começar a ter essa visão panorâmica aqui. Nós vimos já, que objetivos, recursos, né, são conceitos essenciais na definição, de organização e administração, não vimos? Vimos. são conceitos essenciais. E veja só, administrar, né, é o trabalho que o administrador faz, é ele que faz, realiza esse trabalho, né? E o administrar, pessoal, consiste basicamente, em tomar decisões. Administrar está ligado. Decisões. Sempre buscando, a realização de objetivos. Vamos estar utilizando recursos para alcançar o objetivo, né? Então, poderíamos até colocar, né, como administração, como um conceito, assim, bastante amplo, que é o conjunto de atividades realizadas pelos administradores, na tomada de decisão, quanto ao uso de recursos, para realizar objetivos. mas, todas as decisões dos administradores, todas as decisões, elas estão agrupadas em quatro processos principais, que seja o planejar, organizar, liderar e controlar. Pessoal, guardem bem, que essas três, essas quatro palavras, vão estar presente, em todo o curso, durante toda a nossa disciplina, essas quatro palavrinhas aí, esses quatro processos, vão estar presentes, e nós vamos trabalhar cada um deles, tá? Mas, temos aqui, além desses quatro, além desses quatro, né, planejar, liderar, organizar, liderar e controlar, nós temos um quinto processo, que é o fazer. Que aí, a gente chama de direção, tá? Pessoal, esses princípios aí, essa definição, né, isso aí é antigo, né? Lá de 1911, Coenho e Fayol, em 1911, que ele colocou, né, pela primeira vez, né, publicou, isso aí, ah, mas, não, nos tempos passados, tinha utilizado, mas quem usou pela primeira vez, essas terminologias, agrupadas dessa forma, foi Fayol, né? Então, nós temos aí, a quinta, que é o executar. Então, nós temos planejar, organizar, liderar, controlar e executar, ou seja, dirigir o negócio, né, posicionamento de Fayol. Então, trazendo aqui para vocês, as funções do processo, de administrar, passamos pelo planejamento, pela organização, pela execução, e pelo controle, e tudo isso, dependendo de uma liderança. Veja aqui, planejamos, aí, depois que nós planejamos, nós vamos para passar, organizar, Aqui, pessoal, organização aqui, não é no sentido de empresa. Aqui é no sentido de arrumar, tá? E execução é o fazer, e controlar é ver se o que está sendo feito, está de acordo com o que foi planejado. Mas, aqui, nós precisamos, no ponto central, de liderança, para que as coisas aconteçam de forma, adequada. Literalmente, vamos ter, para vocês aqui, as principais funções, como o planejamento, que é a definição de objetivos, e atividades, e recursos. É aqui, pessoal, que eu vou dizer, nessa parte do planejamento, é que eu vou dizer, olha, você é uma padaria, eu vou estar definindo, minha missão, minha visão, né? E aí, eu estou, vai ser, meu negócio vai ser uma padaria, opa, meu negócio vai ser um salão de beleza, meu negócio vai ser, é isso aqui, que eu vou estar definindo, nossos objetivos. quando nós passamos para a organização, nós vamos fazer aqui, olha, agora eu vou definir, e dividir o trabalho, e os recursos. Então, nós definimos, na nossa organização, lá em cima, no planejamento, que vamos fazer pães, e vamos vender para, está lá, está lá, está lá, está lá, e agora as atividades, eu preciso organizar, e definir quem, então, João, você vai ser o padeiro, Maria, você vai ser a caixa lá, que vai realizar as vendas, e assim por diante. É aqui, que diz, quais são as tarefas, quais são as atividades, que vão ser feitas, e quem é, que vai fazer. Mas aí, precisamos de ter, o que? Os condutores, né? A liderança, né? E aí, pessoal, aqui, basicamente, é o processo, né? De trabalhar com pessoas, para que os resultados aconteçam. A execução, pessoal, é o fazer mesmo, é a realização da atividade, mediante a utilização dos recursos necessários. Aqui, pessoal, é fazer mesmo, é meter a mão na massa, para fazer um pão, é pegar a tesoura, ou então, a máquina de cortar cabelo, para cortar o cabelo das pessoas. Aqui, é o fazer mesmo. Agora, chegamos na parte final, que é, a parte do controle, que aqui, pessoal, eu preciso assegurar, que os objetivos, estão, ocorrendo, ou então, se há necessidade, de alteração. e o controle, ele está presente, em todas as etapas, do planejamento, do processo, de administrar. O controle, vai estar presente, em todas as etapas. planejamento, processo de definição. Pessoal, não se preocupem tanto, porque nós vamos ter aula específica, para cada um deles, tá? Para cada uma dessas etapas, nós vamos ter aula, e aprofundar, bem, esse conhecimento, tá? por enquanto, o que eu preciso, que vocês saibam, é que as principais funções, do processo de administrar, são, essas aqui, né? Planejamento, organização, liderança, execução e controle. Saindo dessa aula, de hoje, vocês precisam, ter, né? esse, conhecimento, do processo, de administrar. Beleza? Então, vamos avançar, também, né? Veja assim, mas aí, pareceu, né? Então, falamos lá, de Enri Fayol, agora, pareceu um outro Enri, também, mas só que agora, é Enri Mintzenberg, aqui na década de 70, ele colocou, de forma, um pouquinho, diferente, de Fayol. Fayol, não colocou lá, que é o planejamento, organização, controle, né? E execução, e o dirigir? Mintzenberg, colocou que, o administrar, administrar, é desempenhar, papéis. E quais são esses papéis, que Mintzenberg colocou? E ele separou em três, em três categorias, esses papéis. Um papel, do administrador, é interpessoal, o outro é de informação, e o outro é de decisão. Vamos conhecer um pouco mais, desses papéis, aí. Vamos conhecer um pouquinho mais, desses papéis. O estudo de Mintzenberg, é um professor, um catedrático, pesquisador, da área de administração, e ele fez, desenvolveu o seu trabalho, observando, né? Como é que era, o processo, né? dos administradores, dos administradores. E desses três, ele, viu, que, olha aqui, os administradores, eles estão, tomam decisões, administram pessoas, e trabalham com informações. Exatamente isso, que o administrador faz. Pega informação, né? Trabalha essa informação, para tornar em conhecimento, para coordenar pessoas, e faz, tomar decisões, pessoal, na verdade, é fazer escolha. Quando o administrador, quando vocês forem montar o negócio, necessariamente, vocês vão ter que tomar uma decisão. Professor, como assim eu vou montar o negócio, eu já tenho que tomar decisão? Vamos imaginar, que você tem aí, um conjunto de tipos de negócio, que você pode fazer. Você pode ter uma padaria, para fazer pão, você pode ter uma lanchonete, que vai fazer lanches, você pode ter, uma, uma loja de confecções, uma loja de calçado. A primeira decisão, que você vai ter que tomar, é o quê? Qual é o tipo de negócio, que você quer? Ah, entendi, pessoal. Então, fazer essa escolha, de se eu vou ser uma loja de calçado, uma loja de confecções, ou se eu vou montar a padaria, ou se eu vou montar... É, é uma decisão, é uma escolha, que você fazer. E, pessoal, escolha nada mais é, decisão nada mais é, do que escolha. Estou escolhendo, e pronto. É claro que essas escolhas, tem, né, seus critérios para fazer, não é, não é fazer assim, não, a mamãe mandou bater nessa aqui, e tal, e eu vou escolher aquela, como eu sou teimoso, eu vou... Não, não tem isso não, tá? Aqui a gente não, não vê isso, tá? E, para, para mim, 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 tomar decisão, é a essência do, do trabalho do administrador. E, quando você está administrando, você está tomando decisões, e, quando você está tomando decisões, você está, também, administrando. Veja só, as tarefas de liderar, planejar, organizar, executar, e controlar, desrefinidas lá, né, colocadas lá, por faiol, todas elas, são feitas, de decisões interligadas. Veja que, todas essas atividades, são, né, decisões interligadas. E, Mitzemberg, disse que, né, um dos principais, componentes do, do, do trabalho do administrador, é, a tomada de decisão. Não guardem bem, isso, é tomada de decisão. Né? E, decisões, nada mais, são do que, eu escolher, uma alternativa, que eu julgo melhor. Então, o administrador, ele tem um julgamento, de uma alternativa, que ele usa melhor. ó, vocês, vocês, quando, foram, foram matricular, embora, não vão entrar no mérito, de algumas coisas, mas, quando vocês foram, é, se matricular, para fazer o curso, né, vocês poderiam ter a opção, de fazer, ou de manhã, ou de tarde, né, ou até mesmo, de não fazer. Vocês tomaram, uma, decisão, fizeram um julgamento, e acharam mais interessante, fazer o curso técnico, acharam mais interessante, fazer o curso técnico, e aí, vocês fizeram a escolha, Para isso, pessoal, para fazer as escolhas, a necessidade, de, analisar, a situação, e ver, quais são os problemas, e oportunidades. Ah, professor, então, quer dizer, que para me montar, uma padaria, eu tenho que analisar, tem que analisar a situação, tem que ver os problemas, e quais são oportunidades. Ah, para a loja, para a loja de calçados, também. Eu vou dizer, aqui para vocês, um problema, que pode ter, para vocês escolher, uma coisa ou outra. O fato, de vocês, quererem escolher, montar, uma padaria, ou montar, uma loja de calçado, parte, ou trabalhar, como empregado, em alguma instituição, fazer um concurso público, uma coisa assim, parte de vocês, fazer uma análise, da situação. E aí, vocês vão ver, não, eu tenho capital, não tenho capital, para montar padaria, ah, eu não, ah, não, não, não suporto, o negócio de ficar fazendo pão, é mexer com farinha, aquilo, não, 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 não é, não é minha praia. Ah, fazer negócio, eu vou ficar, eu vou montar um empreendimento para mim, aí eu vou botar, vou ter que abrir a loja, sete horas, oito horas da manhã, vou ter que ficar até dezoito, eu vou ficar, é, você vai ficar ali dentro da loja, tomando conta do teu negócio, até quando ela ficar grandona, né, também, aí você vai ter que, é, continuar tomando conta, gerenciando teus negócios o tempo todo. E ser funcionário público? Ah, ser funcionário público, aí você vai ter lá um rendimento, né, um salário, que lá no comércio, o teu ganho pode ser muito maior, né, que a montar, ser funcionário público, aí o funcionário público é aquele salário, é aquele salário, é aquele, é aquele, a vida toda o mesmo, praticamente, e já na atividade empresarial, né, vocês vão ver que os ganhos são diferentes. E é isso, que vocês vão ter que analisar problemas e oportunidades, tá, montar o negócio. Assim, nós podemos dizer que administrar, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, são os recursos, né, que você vai utilizar, o principal recurso que você vai utilizar, é, você vai estar trabalhando para fazer com que essas pessoas, né, realizem, né, ou proporcionem a realização do objetivo. E todo gestor, pessoal, precisa de pessoa, né, todo gestor precisa de pessoas, para que ele possa fazer a organização funcionar, e conseguir os seus resultados. E olha só, quando nós falamos de administrador, em volta dele, nós temos, em volta dos administradores, nós temos pessoas de todos os lados. Veja só, só colocando aqui para vocês, olha aqui, alguns exemplos, tá, próximo do administrador, tem os funcionários, tem os clientes, tem os membros da comunidade, tem os colegas também administradores, tem seus chefes e superiores, tem os colegas superiores, inferiores, subordinados, e tudo mais. Pessoal, e essa lista não acaba por aí, não. tá, vocês aí, podem imaginar, muito mais, coisa. E é isso, pessoal, que a gente diz que, com todas essas pessoas, ou seja, individualmente, ou em grupo, o administrador, ou gestor, tem que manter, e estabelecer, relacionamentos, social, e profissionais, eficaz. Né, então, isso aqui, vocês vão ter que, tá, trabalhando. Ah, vocês fizeram uma disciplina, chamada ética, e relações sociais, não fizeram? Pois bem, muitos daqueles conceitos, precisam, aqui, agora, para vocês, administrar, vão precisar, de muitos daqueles conceitos, que vocês viram na disciplina, de ética, e relações. Olha aí, trabalhar com informações, pessoal, trabalhar com informações, significa, eu tenho que, buscar a informação, eu tenho que, buscar a informação, saber, o que que está acontecendo, dentro e fora, da organização, e a partir, dessas informações, que eu busquei, eu vou precisar, trabalhar, essas informações, analisar, essas informações, e ver, se essas informações, são verídicas, ou se não, são verídicas, e quais são, essas informações, que eu preciso, manipular elas, para que eu possa, tomar decisões. o professor, explica, esse negócio direito, esse negócio, de trabalhar com informação, vamos lá, você montou, tua loja, de confecções, e aí, você tem concorrentes, qual é o preço, da calçadinha, do teu concorrente, olha, você tem que ir lá, para buscar a informação, para ver se o meu concorrente, é meio bravo, se a gente entrar na loja dele, não deixa nem, ora, mas tem formas, é claro, você tem que manter relacionamentos, também, com o concorrente, até porque, vamos dizer, se você for entrar em briga, com o concorrente, só vai dar para os dois, só vai perder os dois, e aí, você tem lá, buscou informações, outro tipo de informação, você consulta o preço, do fabricante tal, do fabricante, A, B, C, para saber quais são os preços, para que você tome a decisão, não é, e assim vai, as informações, vocês vão pegando, trabalhar, e processar essas informações, aí, é, ajuda na tomada de decisão, e também, trabalhar com informação, é, divulgar informações, essa divulgação de informações, ela tem, é, dois focos, um foco, é, para a equipe tua, então, você precisa divulgar, para a tua equipe, qual é a tua meta, qual é o que você está planejado, ah, meu planejamento é fazer, cem bolos, ela tem uma encomenda aqui, né, de tanto salgadinho, tantos, é, isso, então, você está passando, para a tua equipe, informações, então, você está divulgando informação, e essa divulgação, pessoal, ela acaba sendo muito importante, porque aí, nesse caso, o, nesse caso, a tua equipe, as pessoas que você trabalham, você divulgou, deu a informação correta, para eles, o que você fez, e aí, eles vão saber, o que tem que ser feito, tá, inclusive, você vai dizer, não, o bolo é bolo de chocolate, não, é bolo, não sei o que, o salgadinho, é tanto, é, não sei o que, não, você vai dizer exatamente, para ele, mas também, precisa ser divulgadas, informações, para o mercado, e aí, você vai ter, os demonstrativos, os financeiros, balanço, balancetes, DRE, DRA, e vai divulgar, também, seus produtos, olha, trabalhar com informação, marketing, né, vai dizer, para os teus clientes, né, para o mercado, olha, olha, nós fabricamos, bolo, de todos os sabores, fazemos de todos, confeitado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, diz lá um monte de coisa, né, divulgou as informações, um administrador, de alto desempenho, já sabe, que o essencial, saber trabalhar, com informação, especialmente, no mundo, né, cada vez mais tecnológico, e que temos aí, uma, uma enxurrada, uma torrente, né, uns tufões, de informações, então, veja aí, nós colocamos dois autores, para vocês aqui, conversamos sobre o planejar, o organizar, o executar, né, o controlar, e o liderar, e colocamos os papéis também, de dois lados, nós pegamos aqui, dois, nós pegamos, dois autores, Faiol, e Mitzenberg, e aí, eu pergunto para vocês, né, qual dos dois, deveremos escolher, para seguir, como, teóricos, da administração, pessoal, veja só, Faiol, foi um executivo, engenheiro, que trabalhou com experiências, né, dentro do chão de fábrica mesmo, e lá, é, juntamente com os operários, e ele fez, né, analisou, com detalhes, o processo, né, as ferramentas de trabalho, como é que tem que ser feito, mas, foi detalhe, já o Mitzenberg, ele viu, como, os administradores, como os executivos, agem no seu dia a dia, e veja que, esses administradores, agindo no seu dia a dia, estavam utilizando os conceitos, lá, de Faiol, então, pessoal, podemos dizer, que, ambos, né, opa, nós podemos dizer, que aqui, né, não há, conflitos, entre pensamentos, de, Faiol, e Mitzenberg, um, olhou, como, se deve fazer, e o outro, olhou, o que é, que se faz, como é, que está sendo feito, e essa, é a ideia, que temos, não há, divergência, entre os dois, agora, nós todos, somos administradores, dos nossos próprios recursos, eu, minha família, meu indivíduo, vocês, queridos alunos, são administradores, das suas próprias, suas próprias vidas, não são? Claro que são, né, também, os profissionais, né, engenheiros, médicos, também, administram, suas, atividades, administro, nas empresas, nas organizações, nós temos pessoas, que são responsáveis, né, pela organização, pelo desempenho, de outras pessoas, e esses são os ditos, os administradores, também, e a administração, pessoal, ela é uma arte, é uma ciência, ao mesmo tempo, e ela é, envolve a ação, humana, mediante a aplicação, de habilidades específicas, algumas pessoas, pessoal, acabam sendo, tendo, assim, muita habilidade, né, como administradores, nas mais diversos tipos, de empreendimento, então, nós podemos dizer, que os administradores, são pessoas, responsáveis, por recursos, com outras pessoas, e instrumentos, de trabalho, de trabalho, então, pessoal, quando nós temos, dentro de uma organização, uma pessoa, que possa estar, trabalhando, lá, vamos dizer, ah, o pessoal, que trabalha com a faxina, é um administrador? é, ele é um administrador, naquele espaço dele, vocês vão ser administradores, também vão ser administradores, lá, do espaço, que vocês vão estar, trabalhando, e aí, dentro de Mitzenberg, nós pegamos aí, os dez papéis, dos gerentes, né, que é, o papel informacional, o papel interpessoal, e o papel decisório, então, no papel informacional, ele vai estar, trabalhando, né, com a informação, buscando informações, processando informações, e, divulgando as informações, ou seja, um porta-voz da organização, tanto para dentro, como para fora, e, como ele lida com pessoas, vai estar, sempre buscando, interrelacionamento, e liderança, entre as pessoas, e tomando, decisões, ou seja, fazendo escolhas, internamente, também, aqui, eu coloquei, até, um pouquinho mais diferente, mais literal, né, que dentro das competências, nós temos aí, as competências intelectuais, necessárias, para os gerentes, são a habilidade de pensar, e ser conceitual, também, as competências interpessoal, é saber lidar com pessoas, saber comunicar com pessoas, e as competências técnicas, é, aprender, o que é realmente, aquela atividade, ou seja, se é fazer pão, é entender como fazer pão, se é um salão de beleza, é entender, quais são os trabalhos, no salão de beleza, e ter, uma, competência, intrapessoal, é fazer, reflexões, próprias, será que aquela, ai assim, é aquela decisão, que eu tomei, é, é, e também, está se buscando, automotivação, constantemente, os dez papéis, pessoal, separei aqui, para vocês, mais de ponto de vista exemplar, mas aqui, interpessoal, informacional, decisório, coloquei aqui, para vocês, mais do ponto de vista, mais literal, para vocês, mais curiosidade, para vocês saberem, mais detalhe, mas as três categorias, estão aqui, interpessoal, informacional, e decisória, tá, aqui também, né, continuei falando, para vocês aqui, que os papéis, entre os papéis, aqui, interpessoais, vai estar relacionando, sempre com a pessoa, interagindo, com as pessoas, e, nas informações, eu vou buscar informações, né, e vou analisar, essas informações, para fazer escolhas, de qual é a melhor, a alternativa, tá, e, sempre, a partir, de, informações, processadas, chegam a, decisões, façam as escolhas, né, e, aqui, nós queremos dizer, para vocês, que para desempenhar, opa, e que para desempenhar, esses papéis, a necessidade, de que o administrador, desenvolva, suas habilidades, conceituais, assim, como as outras, habilidades, para tomar a decisão, também, aí, vamos fazer, uma classificação, Kant fez, uma classificação, das, dos níveis, né, de utilização, dessas, dessas, habilidades, então, veja só, o administrador, né, superior, ou seja, o diretor, ele precisa ter, habilidade mais conceitual, no nível intermediário, gerente, ter habilidade mais humana, porque ele lida mais, com pessoas, e, quem é, supervisão de linha, ou que, ter mais habilidade técnica, então, vendo isso, nós colocamos aqui, de forma, bem, diferente, aqui, para vocês, comparando aqui, essas habilidades, e vimos que as habilidades, conceituais, estão mais na alta direção, as habilidades humanas, porque lidam mais, com pessoas, está na gerência intermediária, e, na supervisão, onde acontece, mesmo, e que faz, realiza, a realização da atividade, precisa mais, de habilidades técnicas, tá, então, temos aqui, a alta direção, até a supervisão, e, incluindo, o fazer, ah, aqui, eu só botei, para vocês aqui, pronto, bem, literal, para vocês, direitinho, tanto, aqui, das habilidades técnicas, também, das habilidades humanas, que a gente já comentou, para vocês, e as habilidades, conceituais, também, bem, e, dentro das competências, duráveis, para o administrador, nós temos conhecimento, habilidade, julgamento, e atitude, essas são essenciais, para que o administrador, consiga ter, resultado, bom, e aí, para vocês, pessoal, foi um prazer, estar aqui com vocês, hoje, tá, só passar aqui, para vocês terem, né, o resumosão da aula, é, as referências, estão aí, e olha, foi um prazer, estar com vocês, e a nossa, até a próxima, tá bom? E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.